Vamos lá, aqui. Toca a ficha. Que legal, Douglas. Muito bom saber que você era sembléano igual eu. Meu filho. Gente, oi. Oi, né, gente? Desculpa, é que eu fiquei emocionada quando ele falou que falava em línguas e era pentecostal. Gente, eu tava vendo você falar, lá pro meio do episódio, que a gente busca sentido, né? Por isso que a religião é tão importante. Quando foi que você perdeu o primeiro amor? Quando foi que você viu que alguma coisa não tá mais encaixando? Porque na minha vida foi com a morte da minha filha, porque eu acreditava, né? E você viveu em contexto de igreja pentecostal, eu acreditava que Deus ia curá-la, né? E as pessoas falavam que eu tinha que ter fé, que eu não podia duvidar, que eu não podia ter medo. E eu fiz todos os protocolos de fé, impus as mãos e orava e cantava todos os dias. E não aconteceu. E aí, quando não acontece, a minha religião, a minha religiosidade, ela caiu, ela se quebrou de uma forma que eu fiquei... Peraí, quem que é esse Deus? Que eu não conheci, eu tô a vida inteira na igreja, mas eu não conheci Deus. E aí, agora, né, já faz dois anos, eu tô num processo de quero conhecê-lo, porque eu vejo o sentido na minha vida, em ter ele na minha vida, só que tá bem diferente. E aí, quando a gente meio que se afasta da religiosidade, a gente sente que perde o sentido da vida. Não sei se você já passou por isso ou se você teve essa experiência, mas é assim que eu sinto. Às vezes eu fico, meu Deus, será que por eu não ser mais tão fervorosa, Deus deixou de me amar? Tem essa coisa da fé, né, que acaba consumindo os nossos atos. E quando a gente vive de uma forma tão enraizada essa crença, acaba complicando, assim, dá um bug na mente. Mas era isso o meu relato, você sentiu isso? Interessante. Interessante que tem um monte de gente, né, que passou por essas coisas aí, mudança da fé pra descrença. É louco, porque pra mim foi o contrário. Eu fui ateu minha vida inteira. E depois eu comecei a acreditar. Mas sem nenhum grande fato, nada assim. Não fui em igreja, nem estudei nada. Pra mim foi o contrário. Mas, tipo, eu te pergunto, tipo, teve alguma coisa que, não um acontecimento que fez, mas, tipo, teve algum caminho que tu pensou assim, cara, não é por aqui, eu acho que eu tô meio que caminhando no escuro, eu preciso pegar um outro caminho. Tipo assim, em termos de, eu preciso de outros comportamentos, outros contextos. Sim, sim, isso teve. Eu era muito depressivo, muito negativo, muita vontade de me matar por muito tempo. Muito tempo, até 2017 por ali. E aí, no Natal de 2017 pra 2018, ou 16 pra 17, eu decidi que eu ia acreditar. Em Deus e Jesus. Eu meio que chutei assim, ah, o que que falam? Jesus, então eu vou acreditar em Jesus. Porque é o que falam. E aí eu fui numa lojinha lá no shopping, comprei uma cruz, só pra simbolizar minha atitude. Botei e depois daquilo ali minha vida melhorou. E fez uma crescente assim, incrível. Eu tenho também um, eu tenho um de São Bento, ó. E, só que eu comprei e minha vida não melhorou. Mas eu tenho um também. É, cara, que massa isso. Que massa. Tu fez meio que tipo a aposta de Pascal, né? Ah, sim, tá ligado? Tipo, ah, vou... Vai que... Vou dar esse chute no escuro. Vai que, né? Vai que tenha alguma coisa. Que massa. Eu era muito ateu. Era ateu de ler Richard Dawkins. E ficar brigando com tia que acreditava em Deus. Tô ligado. No almoço da família, assim. Eu era esse cara chato, assim. Tô ligado. Bad Religion. Nem ouvia, só gostava do símbolo. Com o crucifixo e um negócio no meio, assim. Eu era desse nível, assim. E aí, do nada, eu... Bateu, assim. Eu cheguei no fundo do posto tão grande, assim, de... Pô, o que que eu vou... Ou vou me matar ou vou ver se tem alguma coisa aqui. E aí, tinha. Pelo que eu percebi. E a minha vida... Meus sonhos começaram a acontecer, assim. Tudo que eu... Eu sentia uma vontade também muito grande de fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. Meus shows e tal. Isso também me dava muita angústia por eu achar que era uma coisa muito distante, assim. Mas o ponto é que quando eu decidi acreditar em Deus ou Jesus ou essas... Algo além do que tem aqui, esses sonhos começaram a acontecer. Foda. E a tua fé é sincera, né? É, tipo, tu realmente acredita. Sim. Tem uma coisa interessante, assim. Até indo na direção do que tu falou e puxando com a pergunta. A gente, às vezes, vai construindo durante a nossa vida inteira um castelinho de carta, né? E, de repente, tu vê aquilo caindo tudo na tua frente, assim. E daí tu fica pensando, cara, eu vou construir de novo. Mas e o fiasco pras pessoas que me conhecem? Tipo, eu tô sendo um fracassado no trabalho. Tipo, eu sou um ateu, por exemplo, né? Ou eu, que era um cristão, sincero. Cara, e agora? Tipo, eu vou dizer pras pessoas que eu não acredito mais? Ou eu vou dizer pros meus amigos que leem Nietzsche lá e falam que Deus está morto que eu comecei a acreditar? Sabe? E, principalmente, pra jovens, cara, isso é muito mais difícil. Porque o jovem liga muito mais pros outros, entendeu? Faz parte da identidade do jovem, tu ter uma preocupação maior com a, vamos dizer assim, a reputação frente aos pares, né? Sim. Então, é muito difícil, cara. Na ciência, isso também é muito difícil. Tu ter uma conversa que nem a gente está tendo na ciência, pra colegas, pra pessoas da ciência, sobre crenças. E o cara acredita e tal. Por isso que, de fora da academia, as pessoas pensam assim, ah, os cientistas são todos céticos. Pegadinha do malandro. Não, cara, tem muito crente e tem crente fervoroso, cientista. E cientista de tudo, físico, biólogo, entendeu? É que não é uma contradição como as pessoas acham que é, né? É, e são duas áreas, são dois níveis distintos da vida. Entendeu? São, tipo, duas coisas que não necessariamente se misturam. Se tu tem um jogo de cintura, tu consegue conviver com as duas possibilidades, entendeu? Mas eu digo até que elas nem são opostas para ter que lidar com as duas possibilidades. Porque eu já vi muitos cientistas, inclusive está na biografia de Einstein. Eu não sei como é que ele morreu, mas eu sei que na biografia do Einstein tem uma frase que ele diz que quando ele descobre alguma coisa, ele está descobrindo Deus. É. Eu não sei, assim, se vai depender também da ideia de cada um de Deus, por exemplo, da ideia de evolução e tal, né? É, pode ser que ele tinha uma conversa mais diferente, mas tem cientistas que quando fazem uma descoberta, eles, ah, descobriu o código de Deus aqui. Claro, claro. Tem muitos, na verdade. Grande parte dos cientistas que criaram a ciência, eu falei isso uma outra vez, é que... Tipo, cara, eles eram cristãos ou judeus. Se tu for pegar os Nobel, os caras que ganharam no prêmio Nobel, cara, tu vai ver uma porcentagem muito grande de judeus, tá ligado? De cristãos, em várias áreas, biólogos, caras que são cientistas de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de Yale, entendeu? Tu vai pegar, tu entra nos sites dessas universidades, os caras têm laboratórios que estudam religião, que estudam esses aspectos em praticamente todas, sabe? Então, tem isso que é importante fazer essa consideração, né? E sobre essa questão, sobre essa questão da fé e em relação à pergunta, eu acho que o mais importante, e tem muita pesquisa em psicologia da religião sobre isso, muita pesquisa, o mais importante para a tua saúde mental, para tu estar bem, para o teu sentido de vida, não é tu acreditar ou tu não acreditar. Tu pode ter uma leve melhora, se tu acredita, por exemplo, tu vai ter, por exemplo, uma melhora sobre a longevidade, sobre alguns aspectos de saúde, porque aquilo ali leva a um comportamento moral, que por exemplo, tu não vai beber, tu não vai ficar fumando, tu não vai ficar usando droga, tu não vai ter comportamentos de risco, então provavelmente tu vai viver mais e vai viver mais saudável, né? Mas em questão psicológica de se sentir bem, de ter um sentido na vida e tal, a diferença não é se tu acredita ou tu não acredita, mas a força que tu tem naquela tua concepção de mundo. Se tu é ateu, mas tu é um ateu de verdade, muito ateu, tu vai ter uma percepção melhor da tua qualidade de vida. Ah, interessante. Do que se tu é, por exemplo, um ateu não muito, assim, entendeu? E crente é a mesma coisa. Cara, tem muito sacerdote cristão, eu falo do cristianismo porque eu conheço mais, que não acreditam em Deus. Entendeu? Muitos sacerdotes, tipo pastores que não acreditam em Deus. E tem pesquisas sobre isso falando, os caras foram lá e perguntaram para os caras. Tem pastores que não acreditam em Deus. Mas e como é que eles... Tem padres que não acreditam em Deus. Eu já vi padres me falando isso pessoalmente. Pastores que não acreditam em Deus. Que chegam em algum momento da vida deles, em que tipo, cara, qual o sentido disso aqui que eu tô fazendo? E o cara acaba perdendo a fé, só que ele continua naquilo por causa do que eu te falei. Pô, eu já caminhei demais para agora chegar e dizer. Sim. E daí ele continua vivendo aquilo e meio que fazendo. Eu vou continuar fazendo isso aqui que uma hora eu volto a acreditar, mas acaba nunca voltando a acreditar. Sabe? Fica com vergonha, fica com medo de vir a público dizer. Sabe? Então tem. Tem muito. E se tu for pegar... No cristianismo, por exemplo, isso tem todas as religiões. Mas eu tô falando do cristianismo, ressalto, porque eu conheço bem melhor. Praticamente e teoricamente. Cara, tu tem muitas pessoas que vivem a fé da boca pra fora. Entendeu? Tipo, o cara vai lá na igreja, beleza, sabe? Mas o cara não ora em casa, não lê a Bíblia. O cara não tem realmente uma experiência com aquele Deus que eles dizem acreditar. E eles continuam vivendo aquilo. Entendeu? Então é uma questão mais de fé real ou descrença real do que se tu acredita ou não acredita em alguma coisa. Acho que eu consegui. Sim. É interessante que no fundo é ter uma convicção sobre o que tu escolheu acreditar. Basicamente isso vai te trazer uma âncora. Seja acreditar em Deus ou não acreditar. O quão convicto tu tá dessa... E uma fidelidade a si mesmo, né? Tipo assim, cara, esse é o meu caminho, eu vou viver isso aqui e vai ser isso, entendeu? Mas esse momento de quando o castelo de cartas cai, ele também é importante. Muito. Ele é muito importante. Seja pra qualquer direção que for, pra acreditar ou pra não acreditar mais. Sim. Também é um momento interessante pro cérebro. E às vezes é uma coisa que não te cabe mais, tá ligado? Tipo, aquilo servia pra pessoa que tu era antes, não pra pessoa que tu é hoje. Aquilo pro Arthur de hoje, talvez aquilo lá não daria mais certo. Aquilo ali não tava mais funcionando. Aquilo ali não tava mais te fazendo bem. E tu decidiu fazer essa virada. Tu vê, pra mim foi o contrário. Sim. Pra mim eu tinha... Cara, eu realmente fazia aquilo ali. Eu gostava daquilo. Eu tinha sinceridade naquela fé. E foi o contrário. Meu castelo de carta também caiu. Só que a trajetória que eu tomei foi outra. E estamos aí agora nessa angústia.